Saudações, torcida vascaína! Estamos de volta com o nosso canal Vamos Vasco, trazendo as últimas notícias do nosso Vascão. Alexandre Matos, que viajou aos Estados Unidos para reuniões com diversas partes, visa compreender o funcionamento da empresa e agilizar o processo de contratação de jogadores. A expectativa é que o Vasco anuncie de 6 a 8 reforços para o início da próxima temporada. Hoje, abordaremos o interesse do Vasco na contratação de um atacante chileno e discutiremos os valores envolvidos nessa possível negociação. Antes de adentrar nesses assuntos, pedimos que deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para receberem diariamente as novidades sobre o Vascão. Em relação ao elenco, o lateral-direito Gabriel Dias não seguirá no Vasco para 2024, conforme anunciado pelo clube. O Vitória surge como interessado na contratação do jogador, que enfrentou desafios com lesões durante sua passagem pelo Vasco. Além disso, destacamos que Alexandre Matos está trabalhando para resolver pendências contratuais com jogadores que têm situações indefinidas. Nomes como Maicon, Zé Gabriel, Ivan, Prachedes e Paulo Henrique estão em pauta, sendo que a permanência desses jogadores ainda está sendo negociada. Por outro lado, há expectativas positivas, uma vez que o Vasco planeja realizar entre 6 a 8 contratações para a próxima temporada. Alexandre Matos encontra-se em viagem, buscando agilizar esse processo, lembrando da importância de não repetir os atrasos do ano anterior. No cenário de possíveis chegadas, o atacante chileno Alexandre Aravena é um dos nomes em evidência. O jogador, cujos direitos pertencem à Universidade Católica, foi avaliado em 3 milhões de dólares por 50% de seus direitos, aproximadamente 14,5 milhões de reais na cotação atual. Este valor mostra a seriedade do interesse do Vasco em reforçar seu ataque com jovens promessas. Para encerrar, lembramos da saída confirmada do lateral-direito Gabriel Dias e da necessidade do Vasco em agir rapidamente no mercado para evitar perdas significativas. continuaremos acompanhando de perto as movimentações do Vasco e traremos mais atualizações em breve. Fiquem ligados e vamos Vasco!